Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ziru Guarani do canal Clube da Informática. Na videoaula de hoje eu quero falar sobre o VirtualBox. Vou explicar a vocês como baixar e instalar. Para que serve o VirtualBox? O VirtualBox é um programa que serve para emular sistemas operacionais. Ou seja, com ele você pode rodar um sistema dentro de outro sistema. Como por exemplo, o Linux, o Mac, o Windows e vice-versa. Bom, vamos clicar aqui no navegador. E vamos digitar VirtualBox. Vamos baixar a versão mais recente, né? Diretamente do site do fabricante. Eu vou clicar aqui nesse link. Que é o site do fabricante. Vamos em download. E aqui, ó, tem VirtualBox para rodar na plataforma no Windows, né? X86 e 64. Tem para rodar no Linux. Vamos escolher esse aqui, ó, pessoal. É... É VirtualBox, né? A versão 4.3.28. Vamos clicar aqui. Ele vai começar o download. Deixa eu... Expandir aqui. Ele tem em torno de 106 MB, tá? Bom, pessoal, ele vai levar em torno de 8 minutos, né? Para terminar o download. Claro que isso vai depender da sua conexão com a internet. Eu vou pausar a videoaula para não ficar muito extenso. E eu retorno assim que conclui. Bom, pessoal, acabou de concluir o download, né? Vamos clicar aqui, ó. É... VirtualBox. Por padrão, tá? Ele... Quando você realiza o download, É... Na maioria dos navegadores, ele salva na pasta download. Basta você estar acessando a pasta E procurando pelo VirtualBox e executar, ok? Vamos clicar aqui em executar. Já podemos fechar essa janela. Vamos aguardar enquanto carrega. Vai aparecer essa opção aqui. Vamos clicar em Nash. Vamos deixar todas as opções marcadas. Não vamos desmarcar nenhuma. Vamos clicar em Nash. Bom, pessoal, nessa tela aqui, Deixe todas as opções marcadas. Clica em Nash para continuar. E as... Bom, agora é só aguardar. A instalação não é demorada, é rápida. Bom, pessoal, está quase terminando. Copiando os arquivos, né? Para a pasta, tal. Bom, pessoal, eu vou pausar o vídeo mais uma vez. E eu retorno assim que conclui. Bom, pessoal, agora basta você clicar em Phoenix. Para concluir a instalação. Lembrando a vocês que essa versão do VirtualBox, Ele é compatível com XP, Vista 7, Windows 8 e Windows 8.1. Ok? Acabou de carregar a interface dele. É muito simples. Bom, pessoal, e na próxima vídeo-aula, Eu vou estar mostrando a vocês passo a passo Como criar uma máquina virtual. Tá? Aqui tem o menu arquivo. Máquina. Enfim. Muito fácil de se utilizar. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado todos vocês. E até a próxima vídeo-aula. Tchau.